É do canal Coringa, hoje mais um vídeo pra vocês, desculpa aí por ficar duas semanas sem gravar vídeo Hoje nós vai trollar, meu irmão, vão trollar ele, ele tá zoadão, já chegou numa festa agora Vai trollar ele agora, então deixe seu like, se inscreva-se aí no canal Eu vou pôr parte de dente na cara dele aqui ó, parte de dente aqui Vão lá então agora, inscreva-se aí, deixe seu like, tão subindo Bom, vamos trollar, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, tô entrando aqui ó, tô chegando aqui ó Vamos trollar ele agora, vambora, vamos trollar, acender a luz aqui ó Aqui ó, eu vou pôr parte de dente Pôr parte de dente aqui ó, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Minha cara, vou ligar, vou ligar pro polícia, calou Polícia, vou ligar, ele já tava guardado, então não deu certo Não deu certo, eu devia depois pôr parte de dente no celular dele também Não é né, é né Vão me exclusivo, pôr lá, vou esse inscrevendo e deixando like Foi trollar, foi trollado, foi trollado Foi trollado Foi trollado Foi trollado Vai ter volta No canal Devia ter jogado Aqui na cabeça Vai ter volta no canal Devia ter jogado no cabelo O viado já tava acordado Já percebeu Deve ter visto eu falar com vocês Que ia trollar e já deve ter acordado Filha da mãe Tá aqui Devia ter jogado No cabelo Ficou tudo sujo Lavou Ficou com sabão Vou trollar Nós trollamos trouxa hoje Mas ele percebeu galera Não foi bem uma trollagem Mas valeu a pena Jogou Deve ter jogado Deve ter jogado no cabelo No celular dele Ele percebeu que nós ia trollar E ficou fingindo que tava dormindo Mas depois Outro dia nós trollamos de novo Vai falar baixo Que ele deve ter vindo Eu falando Então inscreva-se aí Deixe seu like no canal E olha como é que ficou a cama dele Vamos mostrar aqui Vai ter o trabalho Só de limpar essa bosta aí Então deixa o like Se inscreva-se aí Valeu Até quarta de novo Coringa Tchau , Chapter 2 E até a próxima Tchau E tchau Oh, I'll fly away